Vai, toma, só gostosa, tô possuída agora, vai, toma, assinou Beixou com bondes, toma, a noite toda toma Beixou com bondes, toma, a noite toda toma É agora, hein, é agora, hein Virou carnaval de Salvador, hein Bota a mãozinha pra cima, bota a mãozinha pra cima Um, dois, um, dois, três, ué Beixou com bondes, toma, a noite toda toma Beixou com bondes, toma, a noite toda toma Beixou com bondes, toma, a noite toda toma Beixou com bondes, toma, a noite toda toma, toma Beixou com bondes, toma, mulheres gostosas Vai, toma, vai, toma, só gostosa Vai, toma, vai, toma, só gostosa Vai, toma, vai, toma, só gostosa Bota a mãozinha pra cima, bota a mãozinha pra cima Beixou com bondes, toma, a noite toda toma Fecheu com bonde, a noite toda Mulheres, 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 mulheres Vai, toma Vai, toma Vai, toma Vai, toma Vai, toma Sai do chão, galera Sai do chão, sai do chão Oh, gás Oh, gás Oh, gás Oh, gás Oh, meu Deus Que beleza Me der, babá Oh, gás Oh, gás Oh, gás